O meu canal, nesse vídeo de hoje pessoal eu estou trazendo para vocês dois DVR da Intelbras que são os MHDX Pessoal, o que eu tenho para mostrar para hoje para vocês é a questão da diferença entre esses DVR A Intelbras ela lançou uma nova linha de DVR em que mudou muita coisa nesses DVR Uma delas foi a questão do sistema operacional que mudou totalmente e mudou o visual perfeitamente Ficou um visual limpo chamado Então, eu tenho dois DVRs aqui, ambos são de 8 canais Eu tenho esse aqui de cima, é um DVR MHDX 1008 Que já saiu de linha os 1008 E esse de baixo aqui é o DVR 1108 Que é o DVR da nova linha da Intelbras Vocês veem pela frente dele praticamente não mudou nada Nada, 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 não foi mudado na questão É o fora Aqui vocês tem Outra coisa pessoal que diferencia esses DVR é o seguinte Que os DVR da Intelbras, os 1108 Ele não tem mais aquela ventoinha que joga o calor de fora Ou seja, de dentro para fora, não tem mais Você pode ver que ele está sem a ventoinha agora Pela traseira do DVR ele não mudou nada É a mesma coisa Mesma coisa de sempre Agora vamos abrir esses DVRs para ver dentro Para ver o que tem de diferente desse DVR Aqui vocês podem ver que aqui é um DVR, um MHDX 1008 Aqui praticamente não mudou nada Ele tem a ventoinha aqui, como vocês podem ver Vamos colocar ele de lado E vamos abrir aqui o novo DVR, o 1108 Vocês podem ver aqui pessoal Que ele não tem mais a ventoinha Aqui na lateral E diferente daquele DVR aqui Deixa eu colocar aqui Embaixo Aqui ó Vocês podem ver que o DVR, um MHDX 1008 Ele tem a ventoinha Para fazer jogar todo o calor para fora E esse DVR, o novo da Intelbras não tem Isso eu acho como um ponto negativo Da Intelbras ter tirado essa ventoinha Porque assim Imagine você que mora em uma região que faz muito calor Esse calor poderá prejudicar no equipamento Entendeu? Eu acho isso E eu não achei legal ter tirado essa ventoinha Porque aqui, sabemos que esse HD esquenta muito, muito mesmo E ele precisa de estar jogando aquele calor para fora Fazendo aquela circulação do calor Nesse sentido aqui ó Jogando todo para fora Também nós podemos ver que na própria placa do DVR Você pode ver que tem os dissipadores dos processadores E outras coisas lá E outra coisa que diferencia Esse DVR, o MHDX 1108 É que agora você pode tirar a bateria Tá vendo aqui a bateria na placa Aqui pessoal, ó A bateria agora você pode tirar manualmente Já os DVR da série mais antiga Você não consegue estar tirando a pilha Porque a pilha é soldada Tão vendo aqui pessoal? A pilha é soldada e você não pode estar retirando ela Porque assim Com certo tempo essa pilha Ela não funciona mais E a hora e data fica só resetando Ela não grava a hora e data Aí você tem que trocar a pilha Para voltar a funcionar novamente Então como eu estava falando para vocês Aqui vocês podem ver que ele tem a ventoinha Imagina aí que você mora em um local que faz muito calor Bom, eu moro aqui na Bahia A Bahia que faz muito calor mesmo E se você não tiver um DVR com bom de dissipação Isso poderá prejudicar no equipamento Tanto no HD que fica nessa região Tanto no A parte de processamento Que aqui vocês podem ver Que tem um equipamento aqui Para fazer a dissipação do calor E é isso aí Visivelmente por fora A diferença é só essa Você já tem conhecimento do sistema operacional Desse DVR ou o MHDX1008 Eu vou ligar aqui para vocês verem Eu também já fiz Vídeos falando também desse DVR Aqui eu coloquei um HD Da WD Wested Digital Coloquei um HD de 4TB E ficou funcionando perfeitamente Esse DVR aqui Ele pega até 8TB de HD Vamos fazer a ligação dele Aqui pessoal Pronto, agora vamos ligar aqui o mouse Pronto, o DVR ele já está ligado Como vocês podem ver Agora vamos ver aqui no monitor Ele já está ligando Então pessoal Não teve muita diferença Em questão de Por fora do DVR não É tudo a mesma coisa O DVR ele já está reiniciando Olha, fisicamente Ele é a mesma coisa de abertura Pronto, ele já abriu Dá os status do HD E vamos entrar aqui Vamos Aqui, esse é o menu dele Como é agora Totalmente diferente A senha é padrão A senha é padrão A senha é padrão Para você digitar Só um momento Deixa eu digitar aqui Pronto, eu já digitei Já entrei no menu dele Deixa eu desligar aqui Essa LED aqui Para ficar melhor Aqui, como vocês podem ver O sistema operacional dele Mudou a interface total A interface dele é totalmente diferente Também eu já fiz vídeos Falando sobre essa interface Vocês podem dar uma olhada Aí no meu canal E acompanhar os vídeos diários Falando sobre o DVR Como vocês podem ver É totalmente diferente A questão de puxar gravação Eventos Também muda muito Redes Também muda Aqui essa opção de backup Também muda Aqui a questão de redes É code O e-code dele Deixa eu ver Agora temos a tecnologia H264B H264H É o formato de compreensão Das imagens E outra coisa pessoal Se vocês querem uma imagem boa Vocês colocam um cabo de qualidade Aí vocês vão ter Coisa boa mesmo Entendeu pessoal Dispositivo remoto Não mudou muita coisa Modo de operação Agora você no modo de operação Para você ter Acesso às câmeras IP9 e 10 Você tem que ativar aqui Caso contrário Você não vai ter a opção De buscar Entendeu Dispositivo remoto Atualização de câmera É isso aí pessoal Isso aí não tem muito O que falar sobre esse DVR Entendeu Só foi essas mudanças mesmo Isso E eu estou trazendo Para vocês aqui Que o pessoal Já me impediu bastante Para fazer um vídeo Falando sobre esse DVR As diferenças do DVR MHX1008 Para o 1108 Então Eu O pessoal Me pergunta assim E você prefere Ficar no quadro DVR Qual você prefere Eu prefiro Para o meu uso Aqui mesmo Eu prefiro O 1008 Porque assim Tem a questão Do cooler Mas Eu também posso adaptar Um cooler No DVR O 1104 Mas se eu for fazer um tipo De adaptação Colocar um cooler Colocar um cooler extra Nesse DVR Eu não posso Estar puxando A alimentação Do próprio DVR Porque Esse DVR Já é dimensionado Para trabalhar Da forma que ele é Eu não posso Estar tirando energia Para colocar outra coisa Eu tenho que colocar Uma fonte extra Para esse DVR Fora isso Tudo normal Todos os DVR Beleza pessoal Até mais O que é isso? Vamos lá.